A temporada terminou e Barcelona, Real Madrid e a Juve estão interessados e querem ter o Pitbull aí pra próxima temporada. Já tivemos até proposta do Corinthians também, mas e aí cara, vamos embora pro futebol europeu sem nenhum título aqui de expressão, nada, nada de nada com algum time brasileiro? Pitbull completa 20 anos, tem overall de 86, pontuação média de 7.2, são 42 jogos, 28 gols marcados e 7 assistências, tudo isso por clubes. Ele foi revelado pelo Botafogo de Ribeirão Preto, 74 jogos, 50 gols. No Santos, 42, 28 gols marcados e 7 assistências, com 12 jogos pelo Brasil e 8 gols marcados. Times caindo e times subindo, hein? Cruzeirão Cabuloso, o time que nos revelou, o Botafogo, a Ponte e o Cuiabá caíram. Guarani, Esporte, o Tombense e o Londrina estão na Série A. A temporada 2023, né? A gente começou em 2020, a terceira, quarta temporada da carreira desse monstro. Aí que tal? Olhando no calendário, temos bons dias ali até o primeiro jogo contra o Guarani e até a gente fazer a definição. Será que a gente vai para o Real, para o Barcelona, para a Juve? Bora ver. Copa do Brasil vai começar, molecada. E seguimos por enquanto com a lista aí dos três times. Como é a quarta temporada, uma nova, então bora mudar esse visual. E tá lá, rapaziada! Ele voltou para a cor original do cabelo, deixou dar uma crescida novamente e agora tá estiloso, né? 20 anos de idade, a barba já cresceu e esse é o nosso Pitbull para essa temporada. De olho na nossa patrocinadora, a Puma. Provavelmente a gente vai sair, né? Vai reincindir o contrato com eles e vamos fechar com outra marca. E olha só! Patrocínio da Adidas para a quarta temporada. E a primeira chuteira vai ser essa daqui. E aquele esquema de sempre, rapaziada. Tá curtindo a série naquela pegada? Já vem de voadora no like. Se inscreve aqui embaixo se você é novo. Ativa o sininho. Me siga no Instagram. Geração Gamer 2 e 3. Meus outros canais aqui no YouTube. Já tem o Peixe aí na primeira chegada. Peter Gaga! O Pitbull aparece ali já finalizando. Mas, véi, essa aí dava para a gente ter caprichado. Não tinha marcação ali já chegando em cima. Se pá, dava até para o Pitbull dominar. Aí o Pit. Já tabelou, já pediu. Oi! Levantaram ele. A gente derrubou um cara ali também. E tá tudo valendo. Felipe Jonathan. Já tem bola. Hum, cara, ele tentava no Pit. Vai, vai. Boa, Pit. Recupera a match calcanhar. Mas os caras não vão, véi. Vamos lá, vamos lá, time. Acelera ela, Pitbull. Já pede. A gente domina, mas o primeiro tempo acaba. Boa, Pit. Vamos escurando. Teve falta ali. Seguiu. Vantagem para o Peixe. Pitbull já pede. Já prepara. Vamos lá, Pitbull. Ai, chutei. O cara já travou, mano. Soteudo tem posse de bola. Pitbull tá na área. Bola pra ele. Pit. O zagueiro de novo atrapalha a nossa finalização. Atropelei o cara ali. Vou tomar um cartão amarelo de bobeira, véi. Não precisava. Se liga, ó. A gente já tentou tomar a frente, mas eu vim e agarrei. É. Sem chance de não tomar um amarelo no lance desse. Aí tem jogada do Guarani. Vem perigo. Preparou. Mandou. Pra longe. Olha o Guarani de novo, hein. Tá começando a achar espaço ali. O time do Santos trava essa bola. Pitbull. O excelente passa ali pro soteu do cruzamento. Pra ele escorou de cabeça. Mais um goleiro do Bugri. Ele tava ali posicionado pra não deixar nenhum rebotezinho pra gente. Zero a zero. Primeiro jogo da temporada. Já deu meio um susto, né. O time não jogou nada. Pitbull sobe pra 87 over. E ganha uma estrelinha como carregador de bola. Temos mais oferta, rapaziada. E qual é dessa? O Tottenham também tá querendo Pitbull. E essa aí é o nosso agente que negociou. E é uma oferta que é o dobro dos valores de Barcelona e Real Madrid. E ainda 10 milhões a mais que o valor que a Juve tá oferecendo. É, mano. Difícil, hein. O Tottenham nunca conquistou títulos aí nas últimas décadas aí. E Harry Kane saiu de lá sem nenhum título. Tá o pombo dessa vez, né. A gente ia ser titular pelo overall. Ia botar o Richarlison no banco. Tem o Son na esquerda. Cara, tem um time bom, hein. Tem esse cara aqui, ó. Kulesvisk. Kulesvisk. É, isso aí. Também na ponta direita. Mano, é um time forte. Tem o Pedro Porro. Se eu não me engano é português. Tem um outro lateral esquerdo. O Sessegnon é bom. 83. Tem ali o Sanches na defesa. Sanches Mina. Tem também o goleiro, o Bernal Lennon, né. O Lennon é um bom goleiro. É um time forte, cara. Sinceramente. Eu sei que a Premier League é danada, é complicada. Mas é um time forte. E a gente tá meio que sem moral aqui no time, né. Olha só. Caramba, véi. Mais uma vez pedimos a número 9. Mas eles não tiram ela do Marcos Leonardo. Agora é decidir o nosso futuro após essa partida contra o Guarani. Rapaziada. Bora aqui, bora. E tipo, bola com ele. Já escora ali. Vem o Peixe tentando. É, mano. Se a gente for ficar no Santos, vamos passar raiva. E o Guarani desce pro ataque. O jogo é na Vila Belmiro. A gente não venceu lá, mas também não perdemos, né. Só que o Guarani aqui tá jogando melhor. Já botou o João Paulo pra salvar essa. Vamos lá, vamos lá, Peixe. Já passou aí o Peter Garra. Linha de fundo. Olhou. Caprichou. Ela ia na medida pro Marcos Leonardo. Mas explodiu ali na barreira. Tinha um zagueiro salvando. Tem bola. Agora é descanteio. O Peixe na primeira trave. Quase. Quase. Vai, time. Movimenta. Peixe bull sozinho. Boa, Soteudo. Agora. Vamos pra pegar. Nossa, passou. Passou. Vem de tabela, cara. Conseguimos passar entre dois ali, mas depois não deu sequência. Tem lançamento aí pro Marcos Leonardo. O Peixe bull já aparece. Bola. Vem, mas vem muito alta, cara. E vai sair em lateral. Ou não. É, saiu. Zero a zero o primeiro tempo, manos. Bora pro segundo. Peixe bull tá sendo castigado aí pelos adversários. A gente vai ter que arrumar mais um treino aí de velocidade. Alguma coisa do tipo. Parece que ele tá meio agarrado hoje. Vamos lá. Bora que bora. Aí o Soteudo rolou. É lá pro Peixe. Ah, mano. Caraca, velho. Adiantei demais. Dava pra ter chutada de primeira. Mais uma. Soteudo. Rolou. Mas não tinha ninguém ali. O Peixe tenta ainda chegar no goleiro. Santos adiantou a linha, né? A gente tá marcando numa marcação mais alta ali. Tentando pressionar a saída de bola do Guarani. Bola no Peixe. No domínio. Vamos lá, Peixe. Tentou passar. Saiu catando o Cavaco. Levantou. Tocou pro Soteudo. Cruzamento. Vai sobrar. E é nossa. Não. Não é nossa. Vamos lá. Vamos. Aparece Peixe. Isso, garoto. Isso, garoto. Tenta a lambreta ali. Escapou. Mas tá com ele ainda. Bateu pro gol. Bola desviada. É escanteio pro Santos do Capitão Pitbull. Vai gerar. Ai, tiro de meta, mano. Eu jurava que tinha desviado aí na defesa do time do Guarani. Mas bora. Santos já recupera de novo. Aí o Pit. Ah, acabei atrapalhando o lançamento, né? Bola bateu em mim, cara. Tem chutão. Tem brigando ali. O time do Santos ficando com a posse de bola. E agora? O Pit dispara. Demorou pra caramba, velho. A gente tava impedido. Defesa atirando. Vai acabando o jogo. O Guarani vai ter mais uma bola. Pitbull marcando. Chegando junto. Não dá espaço o Pit. Vai, Pit. Vai, Pit. Na bola, cara. Mas foi na bola, velho. Olha só o replay. Se liga. Se liga. Muito na bola. Mas muito na bola. Ele vai dar esse escanteio. Essa falta, né? Um mini escanteio pro time do Guarani. No finalzinho do jogo. Vem levantamento. Tira. A defesa do Santos. Aí o Pit completa. Zero a zero. A gente tá indo pra prorrogação. Temos que jogar bem melhor do que a gente jogou hoje, né? Parece que a pré-temporada aí do Pitbull não foi muito boa, não. O cara tá fora de sintonia com os caras. A gente tá dominando errado. Adiantando. Chutando errado. Não tá bom, não, cara. Agora tem o peixão da massa bola pro Pit. Vem saindo o goleiro. Vamos lá, Pitbull. Vamos lá, Pitbull. Bota lá, gente. É gol do Santos. Gol do Santos. É desse jeito. Recebeu o lançamento. Usou a sua potência física pra disparar dos zagueiros. E esperei o goleiro pra sair, pra dar uma cavadinha. Ele não sai. Mas a bola tá lá dentro. Aí o Guarani já tá no ataque. Tem bola na área, nas mãos do João Paulo. Pitbull. Vai que atua, garoto. Isso. Olha só o passe ali, hein? Fez o pivô na moral e já botou o time pra correr. Tem mais uma. Falta no Pitbull e é pra cartão amarelo. Tá aí, ó. Camisa 30. Pitbull tentando escapar da falta. E agora dominando, véi. Vamos lá, Pit. Vai pra lá que eu vou pra cá. E enganou os dois. Tocou na moral. Ele tá voltando as boas aí. Já tá entrando em forma nessa temporada. Milagre. A assistência seria nossa. Mas o goleiro deles defendeu no susto. Defenda todos os méritos pra ele, né? Independente se foi no susto ou não. Ele fez uma defesaça. Mas vamos tentar matar, hein? Vamos lá, Pit. Pit. Tenta matar, moleque. Fica aqui no esquema. Só esperando. Bola curtinha. Santos gasta o tempo. Tem tentativa ali. Tem falta. Tem nada. Tem bola pro Pitbull. Com desvio na zaga. Vai ter mais uma bola. Vamos lá, peixão. Pitbull ali na primeira trava. Espera essa. Vai na segunda. E sobrou com o peixe. Pitbull já perde. Vai, emenda. Emenda. Domina. Solta a bomba em cima. Tem o Guarani indo pro ataque. A batida. Spalma o João Paulo. E acabou. Com gol de Pitbull. Vamos à próxima fase da Copa do Brasil. O time começou dando susto. Mas aí, aparentemente, né? Nesse finalzinho, Pitbull já tá entrando em forma. E já tá mostrando que ele é diferente. E agora a gente tem que, literalmente, decidir, né, cara? Oferta do Tottenham, do Barcelona, do Real, da Juve. Valores aí de Barça e Real. São os times mais fortes. Porém, que estão oferecendo valor menor aí pro Pit. E provavelmente a gente vai pra esse time pra ir pro banco, né? Apesar que o Barcelona tá bem fraco, hein? Ah, tem o Lewandowski, 87. Tem o Igor Jesus ali, brasileiro. Cara, o Real Madrid. Real Madrid tem ali de centroavante o Brahim Dias. Mas lá no banco de reservas, eles estão sem, né? Cara, e é um time muito forte. Rodrigo na direita, Vini Júnior na esquerda. Uma oferta pro Real seria maneira. Ai, cara, é difícil. Mas vou ser sincero com vocês. Quem acompanha as séries ali tá ligado que o Garra foi pro Real, foi pro Barcelona, jogou nos dois. E o Garrinha Júnior tá jogando no Real. Aí, cara, eu não queria ir pro futebol espanhol, não. Fica muito na mesmice quem acompanha os vídeos dos três canais todos os dias e achar, assim, mano, roteiro repetido. Vamos dizer assim. Então, cara, eu já vou eliminar os dois. Aí tem a oferta da Juve. A oferta da Juve é até interessante. Mas, cara, não tô achando ainda o momento de jogar na Itália. Eu não acho que tá na hora. Agora, em relação ao Tottenham. Cara, seria que, apesar de tudo, é a maior grana, né? O maior salário aqui que a gente vai receber. É um time bom. Dá pra gente fazer história num time que não tem expressão nenhuma atualmente, né? Em questão de títulos, o Tottenham é um desastre. E seria muito maneiro se a gente fosse pra lá e tentasse conquistar vários e vários títulos. Mas, eu vou revelar uma parada pra vocês no próximo episódio. Pitbull, por enquanto, não decide. Ou ele já decidiu. Próximo episódio eu conto pra vocês. Tamo junto e até a próxima!